Este belo componente é um kit turbo, turbo compressor, uma turbina de Hilux 3.0 Este é um modelo completo com atuador com tudo, senhoras e senhores, veja aqui Belíssima peça, não é mesmo? Estamos fazendo uma revisão brutal no SW4 de 650 mil quilômetros rodados Sim, aquela SW4 ali tem 650 mil quilômetros rodados Se você quiser ver o vídeo completo dela, você clica neste card aqui Que você será direcionado para o vídeo completo da revisão dela Neste vídeo, vamos entender uma turbina a partir do manual de instruções Que a fabricante Borg Warners cede junto com, na embalagem, junto com a turbina nova Vamos entender falhas, vamos entender cuidados, vamos entender os principais características de um turbo compressor A maneira correta de você preservar e conservar a sua turbina, a sua caminhonete Afinal, hoje em dia, todas as caminhonetes têm esse componente originalmente do motor Gostou desse tema aí? Como conservar um turbo compressor? Então vem comigo após a vinheta Senhores e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Netão, eu nunca tive de óculos, Netão! Você está vendo agora? Sim! Netão, você usa os óculos? Por enquanto não, ainda não, eu acho que não usarei Eu estou colocando óculos Porque vamos fazer um vídeo de manual Sim, a nossa série amada de manuais Vamos fazer um vídeo de manual de turbina Você sabia que existe um manual de turbina? É o que vamos entender agora Da marca Borg Warner Uma marca que eu particularmente gosto muito Existem duas marcas de turbina que eu utilizo nas caminhonetes de clientes aqui na manutenção Borg Warner e Delphais A diferença entre elas, preço A Borg Warner chega a ser dobro do preço Dependendo da versão Aí você escolhe o que você quer para o seu bolso, obviamente E aqui nós vamos desmistificar a turbina Senhoras e senhores, muitos, muitos bores, muitas borices cairão por terra agora Porque eu estou com o manual original de manutenção da Borg Warner aqui na minha mão Que foi adquirido junto com a turbina da revisão da Rw4 do Marcelino Uma revisão brutal, que é este vídeo aqui Nele você vê o serviço junto com o manual E eu aproveitei o ensejo Que teve o vídeo do Marcelino no sábado Um vídeo de uma troca de turbina usando a marca Delphais na segunda E na quarta-feira para encerrar essa trilogia de turbina O manual da turbina Inclusive acho que vale até uma playlist, né? Trilogia da turbina Interessante Mas vamos lá Vocês querem ver o manual, não é mesmo? Certamente que sim Muito bem, senhoras e senhores Como eu mostrei para vocês Manual de operações e certificado de garantia Borg Warner Turbo System Companhia Switzer de Aftermarket Muito bem Temos aqui uma companhia multinacional Mas que tem fábrica e sede no Brasil Portanto a gente tem que prestigiar Borg Warner Brasil Limitada em Itatiba, São Paulo Está aí o contato na tela Qualquer dúvida você entra Netão, eu quero um manual desse, Netão Então você compra a turbina que ela vem junto Beleza? Muito bem, senhoras e senhores Vamos começar logo E aqui já vou ler essa introdução de turbina aqui Olha isso aqui Deixa eu ver se com a luz apagada fica melhor Acho que vai ficar melhor, né? Não, não fica melhor, né? O flash tem o reflexo Mas é melhor para vocês verem na tela Mas vamos tentar se virando aqui, ó O porquê e as vontades da utilização do turbo Borg Warner Fornecendo uma maior quantidade de ar aos cilindros E obrigando a entrar em turbilhão nos mesmos O turbo Borg Warner propicia uma melhor mistura ar-combustível Consequentemente haverá uma queima mais completa de combustível injetado Resultando um motor de maior potência Aproveitando os gases de escapamento do motor Que passam através da carcaça da turbina O rotor da turbina é acionado E transmite essa rotação através de um eixo Ao rotor do compressor Este, por sua vez, comprime o ar ambiente Entregando-o diretamente a cada cilindro Com o turbo Borg Warner O motor sempre terá o volume de ar suficiente nos cilindros Tornando-o mais econômico e com melhor desempenho Desenvolvido em modernos laboratórios de testes O turbo Borg Warner sempre incorpora a mais recente tecnologia Utilizada em todo o mundo Assim, a Borg Warner sempre marca sua presença Como pioneira na introdução dos aperfeiçoamentos Mantendo o alto nível e desempenho dos seus produtos Qualidade, economia, eficiência, precisão de funcionamento Robustez e longa vida Tornam o turbo Borg Warner o forte dos turbos Uma introdução bem corporativista É verdade, bem institucional Mas que aqui no começo tem um conceito Tem uma definição de funcionamento de turbina Muito inteligente, certo? Então aqui é dessa maneira que funciona a turbina Comprimindo os gases Gostaram dessa introdução? Vamos seguir O ritmo vai ser um pouco acelerado O vídeo não fica muito longo Cuidados que você deve tomar com o seu turbo Aqui que começa, aqui por terra, algumas borices Lubrificação A rotação do Tornborg Warner é muito alta Chegando até 150 mil rotações por minuto O famoso RPM Por essa razão O perfeito funcionamento do sistema de lubrificação É fundamental A qualidade do lubrificante e a troca do filtro de óleo Devem ser rigorosamente observadas Para evitar a entrada de impurezas Que podem desgastar e até destruir Os componentes internos do turbo Borg Warner A lubrificação dos mancais E a refrigeração do conjunto central É feita pelo óleo lubrificante do motor Que também tem a função de absorver os choques Das peças em movimento do turbo Borg Warner Senhoras e senhores Mais uma vez A importância do óleo lubrificante Que eu tanto falo nesse canal aqui É impressionante as pessoas insistirem Em usar em motores eletrônicos Hoje Onipresente o sistema de turbina em caminhonete Usar óleo mineral ainda O famoso 1540 O 1540 Tá no manual Verdade Tá no manual Eu sei Alguns manuais Mas ainda Mas existem condições específicas De uso De temperatura E baixíssima quilometragem De uso daquele óleo Não é 10 mil quilômetros E o eixo da turbina Que vocês ouviram falar ali Ele é sensível à lubrificação Por isso É bom sempre um aditivo Bardal B12 Premium Junto com óleo Em motor eletrônico Beleza? Vamos seguir aqui Muito bem, senhoras e senhores Filtro de ar E óleo lubrificante Olha aqui A obstrução do filtro de ar Por excesso de poeira Ou por impregnação Representa Uma grande restrição Entregando menores quantidades de ar Aos cilindros O que causa Além Do vazamento de óleo lubrificante Pelo lado do compressor Um funcionamento irregular Do turbo board wire Como consequência Ocorrerá um superaquecimento Do motor E perda de potência E aumento do consumo De combustível Senhoras e senhores Essa parte ali Eu deveria ter colocado Em amarelo Como eu fiz nas outras Vocês perceberam Que o ar Quando entra Pouco no motor Superaquece Todo mundo sabe aqui Que a Volkswagen É lendária Nos 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 motores Resfigerados do ar Fusca, Brasília Alguns portes Enfim E o ar Contribui Tanto Ao arrefecimento Quanto Ao ar do motor Em si É por isso Que você não pode Isolar A EGR Do seu carro Você não pode Vou repetir Você não pode Isolar A EGR Qualquer mecânico Que te ensine A isolar A EGR Ele está cometendo Um crime ambiental E um crime Contra o seu bolso Contra o seu patrimônio Porque o seu motor Vai trabalhar Com superaquecimento Vocês acabaram De ouvir Aqui A Volkswagen Muito bem Ela está falando De filtro de ar Mas a EGR Faz parte Do sistema De admissão De ar do motor E se você fecha Ela Entra menos ar frio O frio O ar do escapamento Obviamente Ele não está frio Em todo ambiente Mas está muito mais frio Que o ar Que está sendo Comprimido Dentro do motor A diesel Muito mais Então contribui Sim Para o arrefecimento Do motor Netão Mas a EGR Suja demais Netão E o que que tem Cara Você não consegue Fazer a manutenção A cada 100 mil quilômetros A sua caminhonete É isso mesmo Você acha Que você tirar O seu motor E fazer uma revisão Dele a cada 100 mil quilômetros Retentores Corredentadas Se for o caso Regulagem de válvores Carbonização Impeditante Para dar uma vida útil Ao seu motor Você acha que isso Vai te deixar pobre Ou isso é um problema Uma manutenção Exigida a cada 80 100 mil É um problema Para você Você tem certeza Meu Deus Não compre caminhonete Desculpa a minha sinceridade Qualquer mecânico Que fale contra a EGR É um crime ambiental E é um crime Contra o seu motor Precisa do fluxo Do ar da EGR No auxílio De arrefecimento Vocês acabaram de ouvir Aqui Vou repetir Olha aqui Ocorrerá Olha aqui Senhoras e senhores Olha aqui Olha isso aqui Deixa eu pegar uma caneta Olha aqui Como consequência Ocorrerá O superaquecimento Do motor E perda de potência Aumento de combustível Filtro de ar furado Isso permite Então vocês estão vendo aqui Quando o seu problema Quando o seu motor diesel Tem problema Precisa de turbo diesel Tem problema No ar Tem aqui o problema Do superaquecimento Perda de potência E consumo de combustível E você ainda vai isolar EGR Você ainda vai isolar EGR Não faça isso Por favor Vamos seguir Como consequência Já li essa parte Filtros de ar furados Permitem A entrada De corpos estranhos Que atingiam as palhetas Do rotor Do compressor Afetando Seu Balanceamento Deixa eu segurar aqui Que é melhor pra vocês Seu balanceamento E ocasionando A destruição Do turbo Olha isso aqui A troca periódica De filtro É igualmente importante Já que materiais Abrasivos Nele contidos Fatalmente Irão danificar Os componentes Internos do motor turbo Boyd-Wine Aumentando as folgas Resultando na presa De potência Do motor E tal E está repetindo aqui O que que são Esses materiais abrasivos Seus senhores Todo motor Ele desgasta Naturalmente Todo motor não Tudo que for Componente rotativo Que tem Engrenagens Peças móveis Se atritando Vai ter desgastes Milimétricos Mas aí você precisa Fazer a troca do óleo O filtro está ali Para segurar Esse material abrasivo Bronzina Pistão Anel Enfim Se você faz Aquela velha troca Uma troca de óleo E pula um filtro Isso não existe mais Isso é fora do mercado Hoje dia Parou para trocar o motor Troca todos os filtros Todos Não existe mais filtro Que fica no motor Isso não existe mais Filtro de ar não fica mais Filtro de combustível Não fica mais Não fica mais Devido a esses componentes Periféricos De enorme importância Para o funcionamento Do motor Filtro e óleo Tem que ser trocado Junto Manual da Borgwarn Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos lá Tem mais aqui Mais uma amarelinha O que eu separei ali Injeção de combustível O perfeito funcionamento Do sistema de injeção Depende de uma Correta regulagem Bomba e bico Injetores Débitos excessivos De combustível Ou abrir a bomba Além dos limites Especificados Aumentarão A temperatura de combustão Causarão danos Ou destruição Não somente O turbo Borgwarn Mas também O motor Débito de combustível Débito da bomba É a injeção de combustível Basicamente é isso Certo E abrir a bomba Pode causar isso Por que que está Em amarelo ali Eu preciso fazer um adendo Se você Pega o motor maçarico E coloca uma bomba Você tem que aumentar O débit da bomba Você tem que aumentar Ou melhor Se você pega o motor maçarico E turbina ele Você tem que aumentar O débit da bomba Porque você precisa alimentar Sobrecarga de ar Com mais combustível Porque não Não adianta O turbo Vai sobre alimentar De ar O motor a diesel E você sabe Que o motor a diesel Ele não funciona Com centelha Ele funciona Com explosão Comprime o ar ali O bico injeta combustível Aquela explosão Joga o pistão Para baixo E assim começa O ciclo do motor Quando você põe o turbo Entra mais ar Para ter uma queima eficiente Precisa de mais combustível Aí você tem que sim Dar um tapa na bomba Quando o carro é original E você faz O upgrade Com turbina Se o seu veículo Terminar de fábrica Não faça Beleza Avaria-se por corpos estranhos Verifique regularmente As conexões Vamos só no amarelo Olha aqui Ocorrer um superaquecimento Devido a diminuição Do ar fornecido Aos cilindros Aqui De novo A potência do motor Diminui E caso mesmo Continua funcionando Existirá O risco De ocorrer Um superaquecimento Devido A diminuição Do ar fornecido Aos cilindros Mais uma vez Ali Eles repetindo Que a diminuição Do ar fornecido Aos cilindros Pode causar Superaquecimento Quando você isola A EGR Da sua camionete Você diminui A quantidade de ar Admitido no cilindro Você diminui Vai dar Superaquecimento Você vai prejudicar O seu motor Não isole A EGR Faça manutenção Troque o óleo Troque o filtro Lave o tanque Máquina precisa De manutenção Por que as pessoas Insistem Em isolar A EGR Para correr De manutenção Qual que é esse medo De dar manutenção Do carro Por que esse medo Gente É só descarbonizar Manter óleo em dias Óleo bom Sintético Filtros Tá vendo aqui Então senhoras Novamente falando A mesma coisa Verifique regulamente Se todas as tubulações Conexões estão Devidamente apertadas E sem vazamento Corpos estranhos Do turbo Destrói as palhetas Dos rotores A potência do motor Diminui Caso mesmo Continua funcionando E existe o risco De ocorrer Um sobreaquecimento Devido a diminuição Do ar fornecido Ao cilindro Pronto Eu acho que Duas vezes O manual falando Sobre o ar Ficou claro Que você não pode Mais isolar A EGR Certo Partida do motor Essa aqui Eu peguei Essa aqui Essa aqui Nós temos que fazer Uma pausa agora Para ouvir Boris Burns Falando que Não precisa mais Esquentar o motor Vai lá Escutem Da boca dele Que se tornou Desnecessário Ligar o carro De manhã Para aquecer o motor Agora vocês querem Dicas do Netão BDA 4x4 Manual Da BoardWarn Ou Boris Burns Com quem que vocês Querem fechar Vamos ver o que Falou no manual Aqui Eu separei tudo Olha lá Aí outra coisa Partida e parada Do motor Das duas aqui Olha lá Partida do motor Ao dar partida Do motor Deixo funcionar Alguns minutos Em marcha lenta Para Estabilizar o fluxo De óleo do motor Antes de sua utilização Normal Isto protege E dá Longa vida Ao turbo Vou repetir Ao dar a partida Do motor Deixo funcionar Alguns minutos Eu já ensinei Isso para vocês Aqui Já ensinei Parada do motor Não desligue O motor Bruscamente Deixo funcionar Alguns minutos Em marcha lenta Para que o óleo Bruscante do motor Resfrie o turbo E seus componentes Ao desligar o motor Em alta rotação O turbo Continuará girando Sem fluxo de óleo O que causará Danos Aos mancais Até a substituição Eu já ensinei Eu já ensinei Com motor A diesel Qualquer motor Inclusive Qualquer motor Vamos falar da partida Primeira Toda vez que você Pergunta para um Boris Da vida Um Boris Boris da vida Você pergunta para ele O que é o uso severo Veja bem O uso severo É você sair de casa Com o carro E anda alguns minutos E já desliga O carro Passa o dia Queira desligar E você volta O motor Não atingiu a temperatura Ideal de trabalho E você desliga Aí diz que isso é o uso severo É verdade É o uso severo Mas por que Quando você pergunta Se você tem que dar partida No carro Para ficar funcionando Antes Para ele chegar Na temperatura De trabalho parada Ele fala Vocês ouviram ele Falando que não precisa Escutem de novo Que se tornou desnecessário Ligar o carro De manhã Para aquecer o motor Que contradição é essa O uso severo É o motor Não Não alcançar a temperatura E você desligar De deixar o carro parado Mas você não pode Ligar o carro E deixar chegar Na temperatura ideal De trabalho Para ir sem o carro Que tipo de loucura é essa Isso é loucura gente Isso é loucura De qualquer maneira Está aqui Manual BorgWarner É para fazer A partida Sim E Na parada Também Se assistiu Na parada também Vocês viram aí Você vem viajando Principalmente viajando Uhul Uhul Vamos tomar água Você para E tome na chave Não Você para Desce Que estica as pernas O carro funcionando Na letra Dá uma volta no carro Abre a porta Para a patroa Para fazer uma moral Ver se os meninos Estão ok Manda todo mundo descer Manda todo mundo Fechar as portas Aí você desliga o carro E você desce Dois, três minutos Já resolveu seu problema Porque se você desliga o motor A turbina continua rodando Sem lubrificação Revisão O que fazer em revisão Sendo um elemento De alta precisão O turbo Borgwarner É tido como um elemento Robusto do motor Entretanto A manutenção preventiva Recomendada ao motor Pelos fabricantes Deve ser estendida ao turbo Para segurar Seu perfeito funcionamento Revisões periódicas Segura gás menores E blá 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 Então senhoras e senhores A manutenção do motor Da sua caminhonete O que o fabricante Da sua caminhonete Preconiza com a manutenção Você estenderá Estas regras Para o turbo Beleza? O que que significa isso? O óleo do motor A marca Fluidez Viscosidade Intervalo de troca Tudo isso Para o turbo E mais aquilo Tudo que eu já falei aqui Que vocês sabem Sobre manutenção Tranquilo? Assistência técnica Vamos lá Aqui já é institucional Que ela está em todo o Brasil E tal e coisa Vamos lá Ponto de inspeção A instalar o turbo compressor Ao turbinar Ou substituir o tubo Do seu motor Siga as seguintes Instruções técnicas Kit de turbilionamento Aí fala O que que tem o kit aqui Qual que são as peças do kit Substituir o óleo do motor Olha isso Substituir o óleo do motor E o filtro de óleo E depois A instalar o óleo limpo Ao turbo Olha só Olha essa dica matadora Aqui ó Número 3 É daquelas dicas top Adicionar óleo limpo Ao turbo E girar manualmente Para uma pré-lubrificação Dos componentes internos Certo? A folga da folga Não pode ser toqueada Pois simplesmente Ficará solta No eixo por quebra Da trava química A conjunta Ficará desbalanceada E o eixo penado As folgas radial E axial do eixo Não podem ser medidas manualmente Vamos lá Vamos lá Primeira coisa No vídeo eu falo A gente coloca um pouquinho De bardal max Bardal B12 premium Para pré-lubrificação ali Abre o bardal Para usar o motor E injeta ele dentro Do turbina ali Olha só Já começa top A lubrificação Aqui na água Em seguida Você não tem que apertar nada Zé Frisinho Só pré-lubrifica e monta E aquelas folgas Axial A axial É aquela assim De dentro para fora Certo? É aquela Tem um eixo aqui A folga axial É assim ó De dentro para fora E radial É para cima Nenhuma delas É medida manualmente Verdade Mas é verificada Não é medida Mas é verificada Você não vai ter A precisão Da medida Da folga Mas você vai saber Se ela está em excesso Beleza? É contraindicado O uso de colas Ou vedações Nas juntas Da entrada e saída Do óleo A bomba injetora do óleo Deve ser regulada De acordo com as instruções Do fabricante do motor A bomba injetora aberta Conduzirá a destruição Do turbo E do motor Olha isso Senhor, senhores Então Mas você abriu a bomba Da garbota A gente já falou isso Muitas vezes Já abri E o lombo é meu Eu abri a bomba Mas eu não vou forçar A camionete Eu abri a bomba Para compensar Entre outras coisas O tamanho do pneu Senão o carro não anda O pneu é muito grande Obviamente Quem sabe O modelo garboso Tenha um pneu Específico A trovoada E já decidiu E já decidiu Senhoras e senhores Não vou Chipar a trovoada Não vou remapiar nada Tá O pneu é o tamanho original E vai ficar original Como tem que ser Show de bola É verdade Dá a partida Com o motor estrangulado Para que todo sistema De galeria de óleo Seja abastecido Deixa o motor funcionar E marca-lena durante Um minuto Antes de acelerar Aqui falou um minuto Mas não Alguns minutos Certo Dá a partida Alguns minutos Cinco minutos Cinco minutos Dez Deixa até chegar Na temperatura de trabalho Ali No meio Ali se possível Beleza Ao montar o tubo Verificar Para cima Para que a saída Do óleo Fique o mais Vertical Ah Isso aqui Isso aqui Isso aqui É interessante Ao montar o tubo Verificar Para que a saída Do óleo Fique o mais Vertical possível Não é admitir Uma inclinação Maior de 20 graus Uma maior inclinação Pode dificultar O retorno Do óleo Para o cárter Podendo produzir Vazamento de óleo Pelo lado Da turbina quente Do compressor frio Senhoras e senhores Turbina É sempre montada De pé Certo Sempre é vertical A lubrificação É vertical Sempre 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 Nunca deitar Se for montar De para virar Não monta É vertical Está aqui no manual Aqui também fala assim Aqui repetiu E aqui Colocou um minuto Só Não Senhoras e senhores Tanto para desligar Para desligar E para funcionar No mínimo 5 minutos Beleza Acabou a parte aqui Da manutenção E aqui Olha que legal Para caramba Que temos aqui Para finalizar Detecção de problemas E aqui Tem os problemas Que podem ser Apresentar Falta de potência Fumaça preta Consumo excessivo Do óleo Fumaça branca Tubo com ruído estranho Tubo com ruído cíclico De trabalho Vazamento de óleo Começou Vazamento do óleo Que faz aquele sintoma Aparecer Então você vê que é O vazamento de gás No coletor Vazamento de gás Está vendo Onde aquele ponto Vermelho não está É porque Esse defeito Não ocorre Então a área Por exemplo Outro aqui Turbo com ruído estranho Você segue a linha vermelha E aonde tiver O ponto vermelho É a área Possivelmente Está causando Esse ruído estranho Entenderam Então olha Que manual completo Eu vou ver Se eu estou tirando Uma foto aqui Ou Eu vou ver Se eu faço o seguinte Eu vou Escanear Esse quadro E vou botar Lá na comunidade Junto com o vídeo O vídeo vai para o ar E você vai lá Lá na comunidade E você consegue Eu vou colocar Esse Essa O scanner Desse Quadro aqui Para você Em casa E precisar De Checar alguma coisa Na sua turbina Você vem aqui Olha o defeito E olha o ponto De problema Beleza Senhoras e senhores A outra A partir daqui É o mesmo manual Mas em espanhol Não tem nada Não tem nada De novo É o mesmo manual Em espanhol Show de bola Vamos falar a verdade Mais um vídeo De manual Do canal BDA 4x4 Esse canal aqui Você aprende A cuidar de camionete Aprende a cuidar de camionete E tudo que eu ensino Para vocês Gente Foi tudo Corroborado Confirmado No manual Da Borgwarn Inclusive A O funcionamento Do motor E a parada Do mil Portanto Cola em mim Que é sucesso Modéstia Pá Modéstia Pá Sem força modéstia Cola em mim Porque eu quero o seu bem Embora o lobo Não seja meu Seja seu Eu quero o seu bem Não tem aquela frase Me queira bem Que não custa nada Eu te quero muito bem Porque não me custa nada Cola em mim Sucesso Mas lembrando Que o lobo é seu Qualquer dica dessas Para você usar A ideia de zebra O lobo é seu Vamos lá Vamos compartilhar Esse vídeo Que esse vídeo Tem que chegar A um milhão De views Tem que chegar Vocês gostaram Do meu visual De óculos Gostaram do meu visual Eu vou sair Por causa do barulho Gostou Então Gosta de manutenção De caminhonete Gosta de manutenção Gosta de caminhonete Tem um sonho De ter caminhonete Tem medo De ter caminhonete Tem vontade De comprar Uma caminhonete Mas tem medo Porque não sabe Dar manutenção Ou não conhece Se inscreva no canal BDA 4x4 Aqui tem tudo Que você precisa Para realizar o seu sonho De picapeiro raiz Show de bola E claro Todo picapeiro raiz Tem que um dia Na vida Fazer o caminho BDA 4x4 De compostela E aceita a sua casa E vem fazer uma revisão Brutal conosco aqui Protocolo Águia Como essa que eu apontei Do Marcelino Que vocês assistiram Show de bola Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri